Televisão, uma caixa, um tubo dentro. Não tem mais tubo, agora é plasma, né? O que é plasma? O que é televisão? Televisão é a reunião de todos os meios de comunicação. Na televisão você tem o áudio, você tem o som, você tem a imagem, você tem, dependendo do que você está querendo dizer, você pode ter o humor, você pode ter o drama, você pode ter um personagem, você pode ter a realidade, você pode ter a notícia nua e crua, você pode ter a ficção. Então, a televisão é um retrato da vida, ela serve, depende. Para que a televisão serve? Depende de você. Tem gente que usa a televisão, tem gente que a televisão serve para ganhar dinheiro, por exemplo, pastor. E tem gente que a televisão serve para ouvir a palavra de Deus de madrugada. Para outras pessoas serve para se informar, para outras pessoas serve para se divertir. Quando eu tinha uns 12 anos assistindo Emanuele, servia para outra coisa. Hoje a televisão para mim serve para eu me comunicar. A televisão já serviu para eu receber a comunicação. Hoje ela serve para eu me comunicar. Obrigado.